Fala pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo, esse é o canal Games de PC, vamos falar aqui do Futebol Life 2025 A gente vai instalar aqui pra vocês as faces dos jogadores, pra você atualizar aqui a face no teu jogo aqui né Pra deixar o jogo mais realista aí Lembrando que o jogo vem sem as faces, então você tem que atualizar, você somente baixa o jogo E aqui nesse vídeo aqui nós vamos ensinar você aqui, você fazer o download do arquivo E também como vai estar lá, beleza? Vou deixar aqui na descrição aqui o link pra você fazer o download Eles são as 10 partes aqui, mais essa parte aqui ó, que é o Update 2 Então você vai ter que baixar essas 11 partes no caso né São 10 partes mais uma parte aqui que é o Update 2 Você fez o download aí, das 11 partes Lembrando que cada parte é mais ou menos 5 GB, então é bem demorado mesmo Coloca pra baixar aí uns 2 aí E deixa baixando, enfim Aí vai depender da sua internet Pra quem não tem internet muito boa, usa o Free Download Mananja Que ele é um programa Eu não vou nem mostrar ele aqui, porque é só você pesquisar no Google aí que aparece aí Free Download Mananja Você faz o download com ele e ele ajuda muito Eu vou até ver se eu tenho aqui, não, não tenho aqui não Mas enfim, você fez o download do arquivo, tá aqui ó Todas as pastinhas aqui, você pega, seleciona esses arquivos aqui ó Aí aperta pra extrair e vai ficar igual aqui, o meu que já tá extraído E esse aqui também, você baixou aqui também ó Que é o Update 2 das faces, você clica aqui também, coloca pra extrair aqui também Colocou aqui pra extrair Tá aqui os dois já ó O que acontece, depois que você extrair a pasta Você vai entrar nela aqui ó O meu que tá extraído ó Coloquei pra extrair, para aí ó FL24 Aqui tava a FL24 aqui, mas é... É assim mesmo O pessoal esqueceu de colocar 25 lá e... Atualizou só isso aqui Pra quem tem o Futebol Life 2024 Dá pra atualizar as faces também Jogar desse jeito Para o Futebol Life 2025 Mas aqui nós estamos fazendo aqui Pra você que vai baixar o jogo aí E baixar as faces aí, beleza? Depois que você fazer isso aí Você entra aqui na pasta aqui ó Essa que você selecionou Vai estar os arquivos aqui É... Você deve estar perguntando Mas o teu tá vazio, o meu tá vazio Porque o meu tá aqui no jogo Deixa eu mostrar aqui ó O meu já tá aqui dentro ó Que essas pastinhas bem aqui ó Essas pastinhas bem aqui ó Acho que é 5 ou é 6 pastinhas É 7 pastinhas acho que é essa aqui ó Essas pastas aqui tava pra cá ó Por que que não tem mais nada aqui? Porque eu arrastei ela pra cá Porque se eu pegar e copiar e colar aqui Vai demorar muito São 8 GB cada pasta Então ela extraída ela fica maior Então... Pra não acontecer isso aí Eu selecionei elas aqui ó Que tava pra cá No caso tava nesse aqui que eu baixei E só arrastei aqui pra dentro do jogo né Né? Você tem que... Lembrando que você tem que entrar aqui dentro do jogo Deixa eu explicar de novo aqui Que senão o pessoal vai embaraçar tudo É... Eu fiz até errado aqui A explicação aqui Porque deixa eu começar de novo aqui Que senão... Ó, você faz o download do arquivo Os 10 arquivos E mais isso aqui Extrai eles Vai ficar essas duas pastinhas amarelas aqui Aí aqui que vai extrair Ele vai tá com... Você entra nessa pasta que você extraiu aqui ó Das faças Você entra aqui e vai tá os arquivos aqui O que que acontece? Aí aqui você entra lá no diretório do jogo Que tá aqui ó Essa parte mais maior aqui ó Que tá aqui na tela agora Deixa eu colocar só a tela cheia aqui pra vocês verem Essa aqui não tá o diretório do jogo Aí que tá escrito aqui é o download ó Você clica aqui em download Vai entrar nessa pasta aqui ó Vai entrar nessa mão de pasta aqui Aí você deixa aberto essa aqui Aí você só copia ó O cola pra cá Os arquivos que nem eu tava falando Esse arquivo aqui já tá aqui ó Que eu arrastei Eu não copiei e colei Mas se você quiser copiar e colar também Não tem problema Mas é só arrastar Se ele te pedir pra substituir Você substitui Aqui no outro aqui é a mesma coisa Você baixou aqui esse único arquivo Que é o de 1GB Que é esse aqui ó Você vai entrar aqui Vai fazer a mesma coisa Que ele é... É esse aqui ó Cadê aqui? Eu acho que ele tá lá embaixo Não, acho que... Eu acho que ele é esse aqui É esse aqui O que que você vai fazer? Mesma coisa Ele tava pra cá Na pasta que eu baixei Eu arrastei ele pra cá Pra não copiar e colar E não ficar só pesando o computador E ficar copiando Eu só arrastei pra cá E quando você arrasta Ele copia já direto Ele só transfere pra uma pasta pra outra Sem precisar de necessidade De colar ele E ele fazer o download No computador no caso né Então Não sei se vocês entenderam Então Espero que vocês não embaraçam aí Mas aqui tá bem explicado né Você fez o download aqui Dos arquivos As pastas que Você fez o download aqui Você entra aqui dentro da pasta Que você extraiu E só jogar os arquivos Que tiver dentro dessa pasta aqui Dessa parte amarela aqui Você joga aqui Que nem o meu Que já tá aqui Os arquivos já tá aqui dentro É só isso pessoal Você fazendo isso aí Já vai funcionar aqui o jogo Aí você lembra Que aqui dentro do jogo Deixa eu colocar Essa tela pra cá Aqui no diretório do jogo Que toda vez que você for Entrar dentro do jogo Você vai ter que entrar Aqui em SideWords E clicar aqui nessa pasta Sai daqui Então uma chavinha aqui Com Uma artela aqui Você clica aqui nela Ela vai entrar Minimizada aqui Se você clicar aqui Ela vai aparecer Uma tela aqui Com um machadinho Você só minimiza ela E aí você volta aqui pra trás E inicia o jogo Por aqui Beleza? Então só isso pessoal Só fazer isso aí Não tem muito segredo aí Vou deixar na inscrição Que o link pra você Fazer o download E também aqui O link embaixo Dos downloads aqui Vai tá pra você Como você baixar os arquivos Como é que você faz Pra baixar Tem muita gente Que se embola tudo Então Quem tá conseguindo Baixar os arquivos aí Vou deixar o link Debaixo dos arquivos aí Do download Vai tá tudo na inscrição aqui Beleza? Então acho que é só isso pessoal Não tem mais muito pra dizer Que esse aqui é o Futebol Life 2025 Saiu aí Aqui no canal Que eu vou lançando Alguns vídeos aqui Pra arrumar essas E nem agora Tô lançando aqui Pra vocês aqui As faces dos jogadores E daqui uns Uns dias aí Vou lançar aí também Pra vocês Os estádios Então se você estiver Vendo esse vídeo aqui Já pode ser que já tenha Já lançado aqui no canal O parque dos estádios Beleza? Então fica ligado aí Que vai ter Vídeo de parque dos estádios Mais mod aí Para o Futebol Life 2025 E na minha opinião Vem um pouco bagunçada aí Nós vamos ter que dar Uma organizada nisso aí Porque Pena que eles não lançaram Isso aí antes Porque o Campeonato Brasileiro Está chegando ao final E só agora Que eles estão lançando Isso aí Mas fica A dica aí Que esse aqui É um pet É um jogo pet Na verdade Ele é gratuito Então a gente não pode Exigir muito De um jogo Que é gratuito Se fosse pago A gente Deveria cobrar Mas como é uma coisa De graça A gente não pode Falar muita coisa Mas então é isso pessoal Qualquer dúvida Deixe nos comentários Espero que vocês Tenham entendido Só você fazer o download Do arquivo Jogar lá na pasta Download Não tem muito segredo Colocou lá Inside the Ados Executou o jogo Vai funcionar de boa O único defeito Que eu achei Quando você Entra no jogo Por exemplo Com o Campeonato Inglês Aparece embaixo Na tela Não é que você está Jogando o jogo Você está jogando Liverpool E Arsenal Aparece no cantinho Baixo Temporada 2023 E 2024 Ali eu não sei Se eles vão arrumar Isso aí Provavelmente Acho que eles vão Lançar o update Mais para frente Para arrumar isso aí Porque está errado Eu não sei Apesar que nós estamos No 2024 Mas não deveria Mostrar aquele 2023 e 2024 Não sei se a temporada Desse ano Que ainda não acabou De 2024 Pode ser isso aí Ou eu que estou enganado Enfim Mas está aí O futebol está bem bacana Está bem legal Eu achei mais Mais nítida A imagem Mais colorida Os mods Lembrando pessoal Os mods Que você usa No futebol Life 2024 Você pode usar No futebol Life 2025 Então Mod de gramado Estádio Você pode jogar Tudo Para o futebol Life 2025 Beleza Então é isso pessoal O vídeo está ficando Muito grande aqui Já vou encerrar O vídeo aqui Só quero agradecer A vocês de coração Que estão Se inscrevendo No meu canal Conseguimos bater Mais de mil Inscritos E só tenho A agradecer A vocês E pedir desculpas Também Todos Que eu não consigo Selecionar Os problemas De cada um Mas A gente devagarzinho A gente vai conseguindo Beleza Um abraço A todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu pessoal Então Tchau Estim die